Dois lutadores experientes, Alberto Uda tem 31 anos, o Thiago Badão tem 28 anos. ...se ligado com a gente, acompanhando o melhor do MMA, a tela dos caminhos de esporte interativo tá valendo pra você. Alberto Uda contra Thiago Badão. Restando 13 minutos pra terminar o primeiro round. Você está comigo, Guilherme Maia, com Sérgio Babu, com o melhor do XFC pra você. E caiu o Badão, caiu o Badão, vai terminar a luta, acabou! Alberto Uda com piscadinha pra câmera em tudo, vence a luta no cauteia. Thiago Badão, que bela vitória do Alberto Uda ainda no primeiro round. ...alberto Uda!